A Comissão Organizadora da Competição Internacional Grand Dragon Taekwondo Internacional Championship se oferece o samba melhor atleta no campeão geral. A Comissão Organizadora decide se oferece o samba atleta ser a Nebema Xessai melhor atleta no campeão geral e a competição internacional Grand Dragon Taekwondo Internacional Championship de Narihundrua Ronolo Orisintolo Nebetuir Plano se realiza durante Lorontolo e a fula em dezembro Tinane. Treinador Dozan Dragon Wannitelli, Mateus Filgueiras, Hateta Idané, lheu a conferência e imprensa na Bemakhalau e a Campus Central Wannitelli, que é a coli dele finalizando. A preparação e apoio a todos os Grand Dragon, agradeço a todos os que a companhia Grand Dragon, e a gente tem que ter apoio para fazer a nossa actividade, e a companhia de esporto que eleva ter encontro de Esporto. E a gente tem que ter apoio para atletas hernambique que a juara se no campeão mundial em Cambodia. Nós não somos iguais, antes de nós, nós somos iguais para o NITLS, para o campeonato nacional. O companheiro é o grande amigo, nós somos iguais para o NITLS, porque nós somos iguais para o NITLS, e nós agradecemos. Nós somos iguais para o NITLS, A gente tem que ter apoio para atletas. A gente tem que atingir a gente, as milhares atletas. E também o governo tem que ter apoio para a gente. E a gente tem que ter juniors, cadets, pra cadets. A gente tem que ter capaz de ter. A gente tem que ter agradecido a vocês e também a gente se apoiar com a gente. E aí no evento internacional, a gente já conhece o melhor atleta e como campeão geral da equipe. A equipe é o atleta para ganhar medalha e certificado. A equipe é o atleta para ganhar medalha. 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 A gente pode fazer o Dynastia Desporto. Quando a gente vai fazer o Ministério Desporto, a gente vai fazer o evento do que fazer. O evento é o evento. O evento é que a companhia RASIC apoia a gente, ou seja, a gente pode o participar de você. Também é o aniversário da Companhia Grand Dragon. Então, o que é isso? A competição internacional na B. Tiriplano se hala durante a loronto lune e apoiou a Companhia Husi Grand Dragon Lotária. Antes de ser a Companhia Grand Dragon Lotária, Moussa e Hanesang, potraçador principal e da modalidade Federação Taekwondo Timor-Leste, ou de suporte a atletas para participar em eventos nacionais no internacional. David Lonsalves, Jemen.